Os bailes aqui de São Paulo viram a perereca Holândia A putaria rola e solta, as perereca que manda Quando o DJ solta o ponto elas não sossegam o facho É perereca pra cima, é perereca pra baixo É perereca pra cima, é perereca pra baixo Os bailes aqui de São Paulo viram a perereca Holândia A putaria rola e solta, as perereca que manda Quando o DJ solta o ponto elas não sossegam o facho É perereca pra cima, é perereca pra baixo É perereca pra cima, é perereca pra baixo É perereca pra cima, é perereca pra baixo